é a hora das traições aí e aí candi cabuloso não seja cruel viu chat e a voltando porque rio a nossa live ao vivo aí tá como né caraca salário é mais de sorte né sem france no jogo do aito ni nadaしていた cê rio kai no a vi na touro 通じているようなことも言っていた at aí do aito do通じているということが その上のブライスともつながっているだろう age あれかなのプライズ A CIDADE NO BRASIL 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 Faz sentido, faz sentido Ai ai Faz sentido, faz sentido Ah, tem uns contatinhos Prisão de ventre, ó Não era pra piada não, porra Ai, caralho, velho Vai prestar atenção, pô, vai tomar no cinto Ó, a localização agora me pegou, velho Ai, ai Sacanagem, mano, uma zoeira dessa, essa altura do campeonato, pô Alguma série Aí na hora ele levanta a cabeça, cinema demais esse jogo, né? Por que não fazemos a reunião de estratégia e repassar o que sabemos? Assim estaremos em sintonia quando ligarmos pro Salashiro Uma boa ideia Então, o que tal ela levantar? Se é pra um trabalho em conjunto, acho que posso chamar eles Eu não teria problema, a situação de Intijon não está das melhores Quem vão chamar? O que tal tentar adiantar? Não quero estragar a surpresa Ah, deve ser o... esquecer o nome O que que roubou lá a identidade do outro e o... Zaun, né? Vou mandar fazer suspense Melhor a gente ir pro Salashiro descobrir Ó Eu acho, né? Vamos ver Então, a Hanawa morreu Essa musiquinha aí do... 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 De... As memórias Ele era... só o meu contato Mas aconteceu... Muita coisa entre nós Acredito... é... Chegamos a... Aqui e agora A Hanawa deixa... A Canê... Sanilani com a gente Vamos até o fim, eu prometo Você sempre falou tanto Merece descansar Ô louco Em breve vou estar aí É foda, né? Ué, sem memoriazinhas aqui? Ué, ué, ué Ah, eu ia nesse bagulho branco aqui, né? Vê qual é que é Vamo lá Ai, cara Esse jogo é foda Tempo Como você diz Ó Ch Hammkor Em bureau Aqui Tempo 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 E primeiro Tempo Tempo Bem-vindo. É o Dato, Kiryu. Você lembra que você esteja com a empresa com o ex-injão? Sim, lembra? Sim, lembra? Se você se abriu, você vai me dar a cabeça. Você está com uma vez que você esteja com uma vez. Hum... Se você está fazendo isso, você vai me arrepender. Se você se preocupar, você vai mais rápido. Vem, vem. Eu estou com medo. A Bahia foi muito escuro, mas... A Bahia está sempre com um pão. Mas eu gosto de ver o sol. Ah, é assim? É muito raro. Bem, certo. Eu gosto de ver o sol. Eu quero sair de fora, então... Acho que é para a gente lembrar disso aí, mas não estou ligado não, não sei se foi de alguma coisa secundária. Isso me lembro uma parada aqui, velho. O Pattzion está fora! O Спanthion está fora. O Arranca está fora. O Arranca está fora. O Arranca está fora. Eu estou tentando entrar em casa. O verdadeiro é bom encontrar ai. Abenei. Você está com uma atenção legal, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Calma! Tencemos lá! Você lembra daquele vídeo lá de 1º de abril, onde a galera da Ryuga fez a brincadeira do Yakuza ser por turno? Era uma brincadeira, tipo, não era de abril, não sei se tem gente que não tá ligado, que acabou virando em realidade, mas tinha um bebum, né, e já tinha essa magia, se não me engano, né, mais ou menos essa pegada. A Saeko não mudou quase nada, velho. Aí, o Ichiban tem um que... Vocês viram a primeira versão do Ichiban, como era feio? Meu Deus do céu, mano. Mas não é nesse vídeo aí, um outro mais antigo. Ai, ai. É uma piada que era verdade, né? Aí tá, pra quem não sabia aí, ó. Lembra que você deve ter desequipado algumas coisas desse povo aí? Cara, eu lembro de evitar. Mas eu devo ter desequipado alguma coisa, sim. Pra falar, não quero tirar muito, não. Que ninguém... Aí o Namba tá sem um aqui. Deixa eu ver. Aumenta o PV em 100. Caraca, eu não coloquei isso aqui em ninguém, mano. Não, sério? Ah, eu desequipei o sim. Acho que era esse sim, tá aqui. Acabei desequipando sem querer. Esse bagulho que diminui o PM lá. Vou colocar isso aqui pra equilibrar, então. Olha lá. Pronto, ó. Esse aqui aumenta o XP, mas diminui o máximo de PV e reduzido em 100. Aí esse aqui aumenta 100, então tá tudo em casa. Vou botar aqui o bagulho de... Cadê? Diminui o custo. PM. Qual que era o item mesmo? Não, esse aqui é embaçado. Caraca, qual que era o item mesmo? Ah, é o protetor bucal, né? Cadê? Tá aqui. Obrigado. Esse aqui eu não sei se é só pra falar do... Dos joguinhos aqui, velho. Aqui não tem nada aqui não, gente. Não sei o que é aquela bagaça, pra verdade. Mas também, antes eu vou no Date-san lá, velho. Pera aí, deixa eu ir no local. Ah, aqui mesmo. Ah, é que da outra vez tinha aparecido um livrinho, só que era embaixo, né? Achei que tinha a ver. Ah, o cara das armas de novo. Aqui tinha que estar ali embaixo, né? É, então era em cima mesmo. Ah, o cara das armas de novo. Hã, ele é um grande espelho. Eu não sei, mas é muito interessante. É perto, não é? Se você puder me ensinar? Sim, é claro. Olha, Kiryu. Antes de sair daqui, tem alguém que está chegando. Entendi. Então, vamos lá. Não tinha um vídeo que a gente viu uma teoria que era um chinês que o Kiryu já teria matado, mas que apareceu aqui e a galera não sabia se era o mesmo. Acho que talvez isso agora vai comprovar, né? De fato. Talvez o Kiryu reconheça o humano. Vamos ver. Quer dizer, o Kiryu não matou, né? Ele morreu por causas naturais que nem aquele russo lá essa semana, né? Ele foi muito feliz e o que foi. O que eu estou aqui, é o meu mundo. Não é o que você quer ir para a venda. Você não vai ter que ir para a venda. Não é o que você quer ir para a venda. Apenas, você está fazendo o que você está fazendo. Eu sou a minha presença. Se você continuar, você vai para a venda. É o que você quer ir para a venda. É o que você quer ir para a venda. Você está aqui, não tem nada que dizer. É o John Wick, chinês. Bom, não reconheceu o Kirill, né? Então, por mais estranho que pareça, sinto que também conheci já... Ah, Sonfi, o nome dele é o que? Ah, aqui é o Chao Karon. Chao Karon? Chao Karon. Chao Karon. Olha lá. Nossa, cicatriz é... Parecendo, né? Será que é o Lau Karon? Lau, que eu me lembro, era líder da triagem da Flor de Serpente no Japão. Porra, não dá tempo. Ele morreu baleado há muito tempo. Foi bem na minha frente. Eu vi. Hum. 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 Ah, você está bem, você está bem. O que é que você está fazendo? Você está fazendo o que? Eu não sei. Ah, sim. Mas se você é quem é que é, você não vai voltar. Ah, sim. Você tem que iria antes. Aqui é o mundo do裏. Oi, Carl. Você, você está entendendo o que você está fazendo? Eu acho que você está fazendo o que você está fazendo. Ah, sim. Você está fazendo o que você está fazendo. Ah, sim. Você está fazendo o que você está fazendo. Você está fazendo o que você está fazendo. O cara quer apanhar de novo. Mas pior que... Ele é forte para a porra, mano. Então, não. Você pode ter o seu homem. Você pode ter o seu homem. Você pode ter o seu homem. Até que eu usava uma espada, né? Dá um trabalho no cacete, né? Só ir embora... Bom... Você pode me atender para o cliente, né? Mas isso é verdade. Agora você não vai ficar me derrubando, né? Hum... É verdade, né? Tudo bem, né? Tudo bem,鈴木? Eu, desde então, era muito difícil de combate. Ele trocava de arma no meio da treta. Não era, eu tô doidão, confundindo com o outro. Mas... Eita, porra. É realmente interessante. Hum, hum. É o que você acha! Você vai se divertir. Ah, mas vai com a galera toda? Então tá bom, né? Deixa eu mostrar pra ele aqui, velho. Eita... Ficou falando besteira pra ela, né, velho? Ah, é. Nossa, agora... Me lembrou os traumas de toda hora ser derrubado nos jogos antigos lá, cara. Meu Deus! Que ódio que me dava. Ah lá, mano! Então, acho que ele usava essa... Como que é o nome dessa arma aí? Não sei, tá aí. Mas vamos lá. Vamos relembrar um negocinho pra ele aqui. Ura, 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 ura! Vamos ver se ele lembra o que se criou agora, velho. Ai, ai, ai. Ai, que delícia, cara! Ah, ele saiu do meu alcance aqui, velho. Ai, mano. Vamos lá, mano. Reduz o ataque e defesa do inimigo próximo. Ai, vamos lá. Agora, eu não vou me mostrar que eu vou para fora. Vamos lá. Vamos lá. Pode diminuir mais ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começa. Olha só... vai mexer com ela, vai mexer com a rainha bengalada doce na casa ó, uma essência da lembrando, vamos fazer ele lembrar aqui gente tá vendo nos top 5 classes mais forte do game, primeiro Kirill ok, segunda, a rainha da noite caraca, é sério tem que testar então, né ó ó lá, ali, é, então ele ficava trocando mesmo de arma ó, essas porra aí, ó caralho, velho tá, saiu que é a próxima, né é aquele, aguenta, aguenta, né, velho eu posso aqui eu mesmo recuperar, né mas que a cura dela é bem melhor, né, mano se bem que tem esse aqui, o repouso total tira o estado, ah, ainda tira o sangramento vou usar esse aqui essa animação é boa demais, velho meu Deus do céu, cara banho divertido mole inimigo com, ah, reduz a resistência de eletricidade e aí sim caralho caralho caralho, acho que não gostou mesmo do jeito que ela falou com ele, né ih, acabou já, meus bagulho e ele é resistente à lâmina ainda tem um chãozinho, né pra tirar aqui dele, velho ontem tava jogando Persona e fiquei apertando o B ou RB, né que é o defesa quando o inimigo ataca, cara vocês acreditam no negócio desse? foi foda, mano cara quanto que ela tinha de PM mesmo isso aqui eu tenho que usar mas isso aqui não vou usar agora, não cara, eu não sei qual é legal pra usar aqui, velho vou usar só pra poder usar chicote, pelo menos ela tá beba essência do mestre Kumaki ah, mas que é em área, né área, área o inimigo Neteru Neteru esse cara é fã de Hunter x Hunter, né velho ele tá aceitando bem, né os ataques, né mano tá bom, tá bom ah, não tinha visto isso aqui dela ainda reúne fãs para um show solo causando dano proporcional ao número de inimigos encantados com massa bom eu não tô com ninguém encantado aqui, né vou usar só pra ver a animação ah, esse eu acho que é o mesmo, né do outro, né ah, que aparece o Shusu, o Blemmer quem mais isso é muito bom, velho quem mais que é o Otaku do Shack aí, velho vem, vem, vem vem chalão, e de com hum 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 muito bom, velho hum 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 Mano, é o Lau mesmo Essas trocas de arminha aí não deixa dúvida, né, velho Anéis do mestre Aí sim, hein Esse jogo ele nem liga, né Teletransporte lá pra cima, luta lá E aí depois automaticamente o cara parece deitado aqui embaixo Foda-se, né Nada precisa ser sempre, sempre, né É o meu, Choukaru A verdade é o que você conhece Você conhece o nome do meu verdadeiro O nome do verdadeiro? Ah, é o que você conhece Eu conhece o nome do meu verdadeiro Eu conheço o nome do meu verdadeiro Meu verdadeiro nome é Eita, ele me afetou lá O meu nome é Choukaru 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 E aí O que é isso? O que é o que é isso? Você foi muito forte, Kado. Por isso... Você pode ser esperado. Ah, então, né, gente? Aí, ó, o coração dela acelera pra qualquer coisa, ela falou que acelerou a cabeça. Ah, bem? Não tá aí, gente. Chega a teoria respondida. É o Lau mesmo. Agora que reparei, a criação não usou o nome de Joryu nenhuma vez, usou? Acho que foi no Gaiden lá, ele falou que a partir daqui do momento o nome dele seria Suzuki Taiti, né? Ele, Joryu, tá aposentado. Então, o povo já me largou lá fora, quer ver as armas. Aqui, ó, tem uma coisa pra dar uma da noite. Ah, mas é só a classe, pô. É, tem aqui do Idol, né? Meio cara, né? Meio cara. Achei que ia ter mais coisas, tá ligado? Bom. Agora que a gente fez essa parada branquinha aí, apareceu um outro agora. Azul, tá ligado? Ah, tá, é do... O Date San lá, né, véi? Eu tenho dinheiro no banco, mas eu não vou comprar negócio agora, não. A arma da... Isso aí é o que a gente acabou de fazer, tá ligado? Ah, já tem um massacre aqui, já, pra nós. Aí sim, hein? Vamos ver o massacre do Kiriola. Vamos ver agora, ó. Mr. Akam. Deixa eu ver o massacre de novo. O detonador. Massacre. Aço puro. Calma, minha filha, já morreram. Ó, quer dizer, foram dormir. Gente. Peraí. Tá, vamos lá, gente. Vamos falar com o Date. Vamos sair num date com ele? Ah, o... Ah, não, 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 não. Ah, não, não. Você já tinha um todo em um produto de Tôque O Caso. Eu pensei que queria ser um pecado com o que ele tinha feito. Então... Ela tem que ter um monte de um homem com o que ele está chegando. Muito obrigado, DT. Esperamos. Você já precisa dizer o que eu estou fazendo, mas eu quero falar dessa coisa antes. E? Você tem que ter um homem de um homem com o que ele está aca. 7. Ok, né? Vocês conheciam o Chico Xavier? Quer dizer, agora não sei mais. Mas o problema aconteceu. No vídeo anterior, o Kyrgyu Kuzma está muito abençoado. Ainda não ligou para a galera do orfanato? Nada, velho. Então, agora... Eu pensei que eles não são poderosos. Eles não ligaram para a galera do orfanato? Não passa nada, velho, caralho. Não, para, filho. Todo mundo já sabe que você está vivo, o demônio. E você não tem tempo? Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho, teimoso. Foda-se esse cara, mano. Você vai morrer. Todo mundo já sabe que você está vivo, mano. Ai... Ai, velho. E você está vivo. Caralho, Akiyama, velho. Hum? Akiyama, velho. O tio do Pix, né? Salvação de Cana Genente da Sky Fan. Todas as criadestas... Esteve do lado para fazer o certo. Isso é só quando ele fala na mente dele muito rápido. Talte. E aí... Eu tenho a meibir sobre isso... Quando a gente achou? Na.. Took o somar e do Pairo do Iis... Aí... Os pedidos que não eram aí. E aí... Akiyama, Pelu, foi a presença, e a mentira... O segundo mês, E então, E assim... Eu não tinha perigado! O segundo mês, eu enviado. Especialmente 3 meses. Sumiu de novo? Viu o mendigo de novo? Tenho fé na que se ele sumiu então é sério, claro que eu queria saber. Eu tenho certeza que eu tenho certeza. Eu quero saber o que você está fazendo. Eu quero saber o que você está fazendo. Você sabe? Não tem nada. Eu também tenho certeza que você está fazendo. Então, eu também te chamo aqui. Você sabe o que você está fazendo? Eu tenho certeza que você está falando antes. Eu estou fazendo o que você está fazendo. Você pode fazer o que você está fazendo. Você pode fazer isso. Eu vou fazer isso. É uma situação fácil. Eu tenho certeza que vai estaritionigando aquele estilo. Eu,айтесь bem. Vai ter certeza que vão te encontrar outros. Vê em, meus amigos. É, gente. Entendi, ia ver. Nossa, e fala do Nishiki. Nunca consegui pensar, ver você... Como vai sua filha? Foda, hein? Ah, ele falou em Kamuro-chan, né? E o Majima, tá onde? Saijima... Sei lá, mas quem também... O Shinji que ele nunca pagou... Mas Shinji... tá vivo? O Shinji morreu no 1, né? Então, já era, né? Ou no 2, ou no 3, ó. Me pegou. Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Tem uns casos que Yuya... Será que eles ainda tem lá? Gerencia... Cabaré? Ah, é... Cabaré? Ah, é... Esses caras estão juntos faz tempo também mesmo. O Shinji não, não é? É... Um... Que assim... A gente não tem nada com isso, né? Que não ajudou a tirar os caras? Ah... Ah... Quero ver quando que vai atrás do Daidoji, velho, eu batu, explodir os caras, tudo, ah não, nem trabalha mais pra eles, né? Ou até no pós-vida, tem que continuar trabalhando pros caras até, não liberou mais nada aqui, de lembrancinhas, bom, vamos lá no, no bar então, gente. Bom dia, tortuga. Ah, pra quem tá perguntando mais tarde, depois da novelinha, provavelmente eu irei para o Persona. Eu terminei a parte de ontem da live em off, a Dunjo lá, cheguei no final da Dunjo, aí travou de novo. Que sujo, aré, dá meia, meia noite e meia, você já some, o que ele tá falando? Você nem tava aí, porque eu tava jogando pro Persona, pô. O cara dorme cedinho, o cara aí de papinho mole. Você joga, então o que você tá falando que eu sou sujo, se você nem tá aí de madrugada pra xixi. Muda alguma coisa? Não muda nada, né? G4A G8 G8 G9 G8 G4 Nossa, a cara do Kirit Puff. Ah, então o outro lá, né, o Han Juni. Os dois lá... 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 Nossa, como vocês... Esse K-Pop aí, velho? Shopping? Ah... Esses lá... Que tem... Cê... Entendi... Os dois lá... Os dois lá... Tem que ir para fazer-los. O que é o que é? É, né? O que é isso? 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 Ok, então eu também vou ir ao lado. Ok, então eu vou ir ao lado. O que é isso? O que é isso? Não, não é? É isso que é muito bom, mas... Você vai para o outro dia. Eu também estava fazendo isso aqui, assim, né? Não, mas... O que você está fazendo com os dois? Você não tem problema. Eu não acho isso, mas... Você também vai vir aqui, certamente. Mas... Eu acho que... O que você está fazendo com você? O que você sabe? Cara, as expressões desse jogo, né? Caraca. Com até a ausência de palavras, você sente, né, cara? Muito bem feito, mano. Muito foda, cara. Não é aquela cara de pau, né? Tem outros jogos, tá ligado? Oh, é grande, senhor. Nós somos um inimigo, não é? O que? Todos são muito divertidos, né? Bem também, mano. Bora. O Kirill viu esse cara morrer, né? O antigo, né? Deve ser mais estranho pra ele ficar vendo tanta gente revivendo aí. Eu acho que dá até esperança pra ele reviver também, né? Kirill-san, vamos pegar um táxi pro depósito do Clã Seirio. Eu sei o caminho pra lá. Bem, o Zal acabou de se juntar novamente. Será que não estamos agindo de forma precipitada? Que tal a gente treinar um pouco só pra segurança? Pode ser uma boa ideia quando chegamos lá. Você nunca sabe o que nos espera. Então, sei de algo perfeito. Por quê? Recentemente, um prédio em obras aqui em Tindjão pegou fogo. Depois que apagaram, praticamente deixaram o lugar apodrecer. Ih, ó a dungeon. Ultimamente, corre rumores de um grupo estranho que fica lá dentro. Parece que agora esconderijo deles. Gangue nova no pedaço? Bom, não vão ignorar eles, né? Claro que não. Quero investigar. Descobri que eles são... E me livrar deles, se necessário. Beleza. Tem um jeito melhor de aprimorar nossas habilidades? Além disso, vai me poupar o trabalho. Todos ganham, na minha opinião. Cara, esse jogo é foda, né? Olha como eles falam. Mano. Vem aqui, velho. Tu tá fraco. O aparato vai ser louco. Então, vou inventar uma parada aqui, cara. Pra você ir lá, opar. Só pro seu pago. Tá ligado? Isso vai fazer sentido, tá ligado? E foda. É isso aí, tá ligado? Então, vamos dar uma olhada nesse lugar, não é Chico? Eu acho que é da rodovia da carruagem. Já mandei um dos meus oficiais pra lá. Ele pode informar a gente. Caraca, mano. Tipo, é isso aí, treino. Mas tipo, não é aquele... Às vezes o jogo só trava também, né? Aí você tem que ter tal level lá. Temos que estar preparado pra... Antes de entrar no depósito, prédio abandonado, né? Tá. Mas isso aí, o que ele vai treinar? Basta ir em vagabundo, né? Basicamente isso. Ai, caraca, mano. Mas eu vou vir aqui, né? KKK. É o... Hanjin lá. Hanjungi. Han... Caraca, não sei o nome dele. O João. Ih, vocês falam em João, hein? O João... Sumiu, velho. Aqui, ó. Tá pra cantar o... Pô, ele só canta essa mesmo, né? Ah, não. Tem uma música nova do João. Nossa, demorou. Bora. Morre agathe, vai. Sim. DJ Kazuma. Vem, Florent. A próxima série é... O que você gostou de se tornar? O que você gostou de se tornar? Aqui nós vamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele ali é o amor que ele tá falando? Oh, caralho, fiquei olhando pra loira. Oh, caralho, fiquei olhando pra loira. Oh, é isso? Soldado abatido, soldado abatido. Ah, é o sertanejo aí, ó. Olha lá, fez aí o Gustavo Lima, eu acho que faz essa dancinha, né? Caralho, Gustavo Lima chinês, mano. Não tem, não tem, acho que o Gustavo Lima faz essa paradinha, botar a mão ali, não sei, algum dessas paradas aí. História de vilão. Ih, rapaz. Queria o cantando é foda, sempre estrago pra caralho, né? Capeta. Ai, ai. Bom demais, bom demais. Vamos ver se tem alguma novidade aqui. É, tem a sofrência até no Yakuza, pô. É, já tinha, né? Sempre tem. Bom, esse aqui deve ser as mesmas cenas. Mas vou tocar aqui, pelo menos vai ficar salvo ali. É, os altos tem estilo. Só não curto muita unha preta, acho meio feio. Hora do metalzão. Cadê o Warlock pra fazer um cover dessa música? Qual que ele falou que aprendeu a tocar? Ah, foi o violãozinho, né? Do Yakuza. Tem que postar no YouTube, mano. Pera, pera, te concentrar. Senão não vai ter vídeo. Pô, aprende tudo lá, véi. A cena ia continuar mesmo. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Teve alguém que vocês conhecem que jogou esse jogo pela primeira vez e foi no karaokê pela primeira vez, véi? Acho que falava que o Julinho tava jogando. David Jones, não sei se ele gravou. Isso. Eu queria ver a reação, véi. Da galera indo no karaokê pela primeira vez. Deve ser legal pra caramba, né? Já encheram o saco do Heitor pra jogar? Eu tô enchendo o saco pra caramba. Agora que ele deu brecha lá no personinha. O Alanzão... Ah, é verdade. Ele jogou o zero. O que ele achou? O que ele achou do bagulhinho? Mas foi no zero, né? Deixa eu ver aqui o... Ah, é verdade. É o official set, né? É verdade. Pô, o Alanzão que jogou o Like a Dragon, vai jogar o Like a Dragon Infinite Half? Pô, cara, de boa, né? Toda vez que entrava alguém na PT, ele instantaneamente queria ver o karaokê. Pô, o karaokê é muito massa, né? Ah, é. Ah, mas ele zerou o Like a Dragon, quer dizer que ele curtiu, né? Então, pô. Nem lembrar que tinha jogado... Pô, achei mó da hora isso aqui, mano. Ah, nana. Coloca a música com reações complexas pra ver como tá. Só espalha assim. Cara, não tem muita diferença. Não sei nem o que muda direito no karaokê com as reações lá. Acho que... Se a galera estraga mais a música, não sei se fica mais difícil. Sei lá. Eita, bicho. Cara, esse visual dela ficou muito da hora, mas não sei se dá pra usar, pô. A galera falou que dá pra comprar lá, mas não achei não. Aí, na DLC, pica-se, né? Qual que seria essa? Dá, então? Dá mesmo? Dá mesmo? Eu não achei nenhuma imagem Falando que tem de fato Essa skin lá, tá ligado? Eu até compraria Já que eu não gastei dinheiro pro jogo Assim que se não faça isso Eu faço, se eu quiser Sou dono do meu próprio corpo Dono de mim mesmo Ah, então É que eu não paguei pelo jogo Tipo Comprar uma DLCzinha aqui Ih, já? Os caras foram até embora Ai, caralho, Kiryu Não, não vai fugir não Vai fugir não Cara, saiu que ficou fora do grupo Nossa, o Zao já foi entrando Caramba Como assim, mano? Tirou a minha healer? Aliás, qual é a corrupção dele? O grupo lá, né? Sei lá Pô É um Pior que tem que upar ele agora, né? Ela já tá até que bem upadinha, né? Vamos dizer assim Ela podia colocar no lugar do Namba Que tá 46, tá ligado? Ah, não Se bem que A gente pegar A próxima habilidade Pica lá Qual? 30, né? 30 de rank Tá 28 Deixa ele até pegar a parada Então Galera Bora Em Camurucho, velho Lógico que precisando da Saek Pô Suporte do time Vou tirar Sonri Extermina as coisas rosas do mapa Tá maluco? Tem nem como, mano Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Tá fazendo isso aqui? Cara Eita Ué Será que agora As missões secundárias Tá aparecendo assim, mano? Rapidinho Rapidinho Ah, tá Vai nessa Deixa eu ir lá ver O que é aquilo É só conversa É Conversa demora pra caralho Que Fica Entra a treta no meio O bagulho para Quem vem primeiro De novo Ah, quem vem primeiro Ah, tá Você quer o bagulho da galinha? Não 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 Tchau Tchau Precira o bagulho da galinha Tá preguicinha depois de comer Caralho Caralho, como assim? Ah, tá Ah, tá Cozinha Então tá Ainda assim Ainda assim Pensar que o antigo QG Do clã Tojo Agora é filial do clã Tojo Agora é filial de toque Do clã Sirio Como apoiador da galinha Como apoiador da grande solução Eu talvez não tenha o direito de dizer isso Mas dói perceber que o clã Tojo não existe mais Afinal eram líderes do submundo A sociedade estaria melhor sem acusar Isso não tenho dúvida Deve ter sido uma decisão difícil pro Daigo Quando penso no sofrimento dele A minha solidão parece bobagem Daigo Atacê e os outros tomaram a decisão certo Quero ter orgulho de dizer isso É por isso que eu tenho que ajudar como puder É, mas nem lembra do cara, né? Mas Era só lembrancinha, né? Já posso rodar Nunca Ai, Que performances arras Melhor Lembra Ele Ou Ele Nossa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara de cavalo. 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 Sim. 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 Boa tarde. Estou aqui. Sim. Não, Kiryu. Está pronto. Vou responder logo. Para esse jogo também. bem vai ter visto lá cara sei lá a forçação deles aí de ainda aí doido e daí do dia aí a moral o máximo dá para chamar esse daí a nossa faz tempo que a gente não pega um diz que ajuda novo né e aí 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 tá ligado oi tem que honrar galera que tá dando banano lá deixa eu ver a câmera aqui gente tá vamos lá no Natal dangeon lá gente Ops Nossa, falando em Perringue aí Só tem o anel que eu peguei lá Será que é bom? Aquele anel lá não era equipamento Porque ele passou mais recente Era o que? Anel mestre lá Prestar atenção no... Aqui ó Aumenta a... Ah tá Aqui é coisa de... De classe De astro de ação Triste Podia colocar no Zao né? Chinês Ó Pro Slip Tem dois, dois anel do mestre Pô Vai dar um XP bom né Pô 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 Que já não vamos de uma vez Pera aí Salvar Ah Vou 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 Um pouquinho Aqui Depois Vou lá Ah Tá pensando Que é o DAP Aí Mas Um E Pô 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 E Aí Esse Ele O que é que você está esperando? Você está! Não é o que tiver! Por favor, não vou deixar o seu pecor! Não vou deixar o meu pecado! Caralho! Isso não foi a deslizagem. Eee? Quem é isso? É, o nosso companheiro, Utamar. Nós ouvimos este hábito e vamos para a atenção na minha pescação. É, Utamar. Eu vou me fazer um pouco. Então, como é que você vai cantar? Há um cara de chimpira? Sim, eles estão muito bem. Há um número de pessoas. Mas eles são muito bem. Nós nos companheiros, os chimpira-nos, e eles foram pesquisados. Mas eles não conseguem voltar. Não conseguem voltar? Eles foram derrotados. Talvez. Ou seja, ele está com medo de ir lá. Pucuc... oi 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 e é Ah, gente, eu sei que vocês queriam estar no lugar dele, não precisa falar, não é? Vai tomar de novo. Eu não vou, não é? Caralho. Ele faz de novo, não faz, né? Ai, caralho. Nossa, ele não fica com aquele salto batendo nas costas dele, tá caralho, velho. Ah, meu Deus. Mais um chute? Vamo lá. Valeu, pegatão de... subterrâneo de Yokohama. Bora lá, hein? Hum? Ah, aqui... Tem alguma coisa que tem aqui, né? Caralho, os caras da sua... Meu futuro emprego, quando... Finalmente fali tudo da Twitch, mano. Já tá perto. Ah, é. Olha os caras girando aí, olha só. Ah, os caras tão level... Olha o que aqui, né? É o primeiro, tá ligado? Ah, a essência do boliche. Ah, a essência do boliche. Caralho, eu não vou acertar nunca esse, velho. Caralho, eu não vou acertar nunca esse, velho. Tem vários nados aqui também, né? Cadê as sombras, velho? Ó. Tá bom. Ainda, ainda tem o suficiente. É bom pra farmar esses itens, pelo jeito, né? É bom pra farmar esses itens, pelo jeito, né? Hum, jogo de lava. Hum, jogo de lava. Um bom aumento de espeluzão? Eles tem? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um grande grande peça de врагul. O chão é o caminho da espeluzão? B.M. é lá? Por que eu colocaria nele? Vamos lá! Oh, oh, oh! Você está dormindo! Vá! 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 Cuidado! Vá! Tira o P.M. e aumenta de CP. Vá! Vá! Não vale a pena não! Vá! Quero usar o Skill dele! Saia! Caraca! O que é isso? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Sim. Eu não entendi o que vocês querem dizer, para dar uma acelerada no menino, o negócio seria aumentar mais um rank dele né, mas o rank já pegou o level 21 né, mas o rank já pegou o level 21 né, mais três ele já pega a skill, legal Que me leve, né? Eu vou deixar o meu caminho. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar o teu caminho. É isso que você vai fazer! Tchau, Tchau. Tchau. Vai! Prazer! Eu não sou. É que eu estou chegando. Um Ah Ah E E E E Hã? 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 Eu... isso que ela né? Caralho aonde você vir... ah! Ah?! Caralho, tem mímico que há tipoço que coisa é essa, velho? O meu mesmo aqui, velho. Vamos lá. Ah, ajuda, ajuda. O meu é. Beberão lendário. O mestre do... Do Juanos, velho. O pai e o Lelick. Racha casco. presa cadente jinsu fresquinha aquece a barriguinha de um aliado vibrando grande atenção do dragão um banquete de chutes causa dano ao inimigo a nossa não acertei um caindo de bêbado entendi por aí o cara se cura ok sim baleia de counterzinho velho pera aí quero ver ele dá um cauter nisso aqui ó o xiii pegou no que de um o papo de álcool a nossa ela curiosa ai ai o que a gente quer quebrar a defesa não sei se um pouco quebra que não eu tenho que tirar a pistola com o bicho O que é isso? Não se preocupe! Essa é a minha vez. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. A vida vai crescer. Eu não tenho medo. Que coisa foi isso? Se você está no Kinko, não sei se você está no Kinko. Eu não sei se você está em onde está. Se você está no Kinko, eu não sei se você está no Kinko. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você está no Kinko? Todos não. Eu não tenho medo. Mas eu não me engano. Vamos lá. Você está no Kinko. Não. Música Música Ela já deu um tempo que eu vou ajudar Música 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 Eu vou te deixar aí, velho. É o requebrador charlatão no violão. E olha lá... Aí, Warlock. Qual que é você, hein? Eu sou o meu. Eu não vou embora. Eu vou te derrubar! Eu estou dormindo! Eu vou te viajar, né? Eu vou te derrubar! Eu vou te derrubar! Eu acho que eu encontrei alguma coisa? Pelo amor de Deus. É minha vez. Eu encontrei uma coisa pra atirar, né, cara? Acho que eu vou dar um tiro aqui. Entendi, pô. Nossa, ele tocou Legião Urbana, velho. Toma. Pra ficar ligeira, né? É. Porra! Ai meu Deus, olha! Tá dormindo, velho. Porra, aí é foda. O cara tem dois dormindo, gente. Pelo amor de Deus, cara. Aí é foda, velho. É, o mesmo morreu, né? Só foi pra Yokohama, né, velho? Pinto o cabelo. A porra. Guarda, vagabundo. A porra é muito boa, eu sou. Hum, velho. Caralho, os dois tirando, mostram a língua todos, tá ligado? É de boa, os dois aqui já dá conta, né, velho? Caralho, 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 caralho. Dança das lâminas sanguíneas. Olha aí, velho. Tem a build sangramento do Elder Ring, né? Caralho, no Tartaro lá agora também tem o negócio de encontrar a gente desaparecida, né? O cara planta cogumelo dentro do barraco dele, que porra é essa? Ou só cresceu ali porque é de sujeira mesmo? Caraca, velho. Vai saber, tá ligado? Opa, nossa. Eu não tava vendo essa mania que tava tão bem colocadinha ali, velho. Só vi porque apareceu o botão pra pegar. Ai, ai. Nossa, apertei a LB pra ver o mapa. Sabia que uma hora isso ia acontecer, velho. É, esse grupo aqui. A mesma galera que ele já enfrentou, vamos voltar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faltando. Tá, acho que agora dá pra gente sair fora, né? Ó, pior que lá no Persona eu fico apertando o que seria o select No controle pra ver o minimapa, né Aqui é assim Lá é o LB Agora apertei o LB pra ver o minimapa Ai, velho, na moral Ai, ai, fudeu Toda hora aperto O que seria o select lá, velho Por que que os cara Fizeram assim, velho No Persona, velho Porra Quanto é jogo, veio o minimapa no select Acho que só mantiveram o do antigo, talvez, né Sei lá Não sei se dá pra gente trocar Provavelmente não Mas eu acho que só mantiveram o terminal Mas... Que tal Não sei se dá pra gente Tá, né A partir deaffe, dói Que tal Ó Ó Porra Ó O Eu vou fazer isso. É o meu lugar. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vai? Tá, beleza, tem quantas vezes a gente derrota de boa, né? Vamos ver até quando. Nossa, sorte que ele avisou, velho. Rapaz. Ah, droga. Pegou a Judy. Ah, cara, fez um barulhão, né, quando ela chutou ele, né? Dessa vez eu subi logo. Eu acho que ele veio aqui. Então, ir para um lugar que deu um pouco mais de XP. Vou chegar pelo menos na bandeirinha, né? Esses dados aí é para eu trocar depois para alguma coisa. Talvez tenha algum NPC que vá trocar lá, né? Vou trocar para alguns itens, CDs, sei lá. Eu acho, né? Eu acho, né? Eu acho que vou botar, acho que vou botar, acho que vou botar, acho que não tá precisando da gente usar as skills dele agora, né? Eu acho que vou botar, acho que vou botar, cadê ele? Eu acho, né? Eu vou botar. Ô, Itaku, estamos aqui. faz sentido trocar com o careca, é dados do Minjô né que tá falando, faz sentido, se for com ele e o que é que a gente vai ver mais o som, ele dando mais bica nele, para de combate, acho que esse aí é samurai né, o Zawaki, sei lá, é específico, né, mais chineses, acho olha talvez a partir daqui possa ficar ficar um pouco perigoso é o boss é da do taca ó o antigo devotos de churapipi velho é uma deusa dele nova deusa deles agora é horrível Achei que a gente ia ganhar mais dinheiro, eu tinha que falar né, tá ligado? Era para ser forte eu acho Poder começar no próximo andar mesmo e sair agora, ah boa Ah tá, bandeirinha para marcar tipo, da onde você pode começar quando sai então Achei essas dungeons aqui meio paia, por enquanto Meio sem graça O que você está fazendo? Achei! 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 Mais cara do jogo? Caralho, sacada demais, né? Tudo! Triste! Logo ficou, Kirin! Pega o cancer! Nossa! Que delícia! Porra, perda! Pega no amigo não, velho. Se tiver na frente, cara. A gente vai jogar alguma coisa, velho. Caralho, que ataque dentro, 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 velho. Mas aí é que o opor. Muito bom, muito bom. Mas aí é que o opor. Caralho, que ataque dentro, velho. Caralho, que ataque dentro, velho. Caralho, que ataque dentro, velho. Aí tem umas paradas assim, né? Oh, meu Deus. Apertei LB para ver o mapa. Tem uma hora que eles foram trocar salada, tipo verduras com os orcs lá. Mas, bem ligado. Já consegui ser doente, velho. Bom, aqui é muito bom para pegar esses jodos aí, né? Propriedades... elementais... ... mas assim é. Tá ligado? Se tem uma ideia proposta, olha... Mas é que eu fico por dentro dos assuntos para poder conversar com o cheque. Mas tem que ver as coisas que vocês gostam. Assada? Hum, que que tá assada, hein? Chefão das mortes, é um burro dos loucos. Não, não, não. Não, não, não. Hum? Eu vou cair, né? Eu vou cair! Eu vou cair. Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair. Onde está! Achei que está aqui! Achei que está aqui! Podemos fazer! Vamos! Podemos fazer! Onde está o poder! Achei que está! Achei que está em primeiro. É bom! Devemos ser um ataque. Tá! Estamos indo! Achei que está! Eu sou tão bom, hein? Os dois me programam. Vem! Aquela carpa que aparece é do Nishiki, vei. Os golpes que ele usa é do Mineiro e do Nishiki Quer dizer, eu reparei na carpa. Quando você falou, vei. E aí E aí o Leslie Nielsen é o Levis Nilson Obrigado aí tá seguindo então Converse com o Namba no Survive Temos novas conversinhas para apoiar em dia com a galera Manual aumenta um ranking ocupação do chefe Ah E aí 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 Valeu hein E aí E aí E aí E aí Aposto que no final vai ter alguma surpresa engraçada até mais E aí lá E aí E aí Não é perfeito Oh Bem que teve a ilha que muita gente não curtiu né A princípio também não curtiu muito não Aí depois comecei a gostar um pouco mais Mas Mas Ainda prefiro a empresasinha do set lá Ah E aí E aí E aí E aí A cidade de um jogo Henry! O que você vai poder? A cidade de um lugar fornecer! O que? É que essa dungeon aqui é mais útil mesmo pra pegar esses guros aí Uhum Tá ligado? A gente entra em frente eu não sei porque tinha lá os esgotinhos no céu era para ser mais legal né não sei se é porque era mais aberto e tinha mais treta né sei lá velho e aí e esse é mais divertido não é o nome do caso agora que eu li ai ó O que é isso? Eu sou o meu. Você está conseguindo? Eu sou o meu. Eu sou o meu. Eu sou o meu. O que? Eu sou o meu. 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 Que cara. Eu sou o meu. Ele está necessário. Que cara. Ainda. O que é o meu. Caca de combate Enfim, não há nada Seja necessário Não tenho em um bom lugar Não foi em todos os cantos aqui, tá? Acho que isso aqui, como explicou no lado Havaí, acho que é procedural, né? Vai ter as paradas parecidas, né? Os itens espalhados e os... A gente suspeita por aí, né? Pensei que eu vou fazer isso aqui É, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh, você está aí, gente? Não, não. É um mendigo top aqui pelo jeito. Vamos lá. o 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 valeu a pena valeu a pena e na danjo pegamos bastante daqueles de outros lá que a gente não pega nunca quase mas assim só achei ela meio baia mesmo mas assim nossa bolsa sonora uma bolsa no formato de rádio cara que ninguém nunca pensou nisso o 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 salsicha bom o 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